Música Quer dar um bom dia também Bom dia também aos pessoas de casa O pessoal que está assistindo aqui o Agora Nesse horário maravilhoso Começa cedo as informações aqui na Super Tempo Aí você tem a Rádio Nativa também Que manda as informações pra você Acompanhando o que está rolando O que está acontecendo de informações na cidade Márcia Lasmar Ontem 5 horas da tarde a nossa Rádio Nativa Entrou aí efetivamente com a programação local Sob o comando do Daniel Lobinho E da Magali Fortes e Glaucio Henrique Hoje nós já fizemos duas entradas Então você que acompanha a Rádio Nativa Que está no carro Pode ficar sintonizado na 95,1 MHz FM Pra você também ficar muito bem informado Porque o Walter entra às 8h55 9h20 9h20 a gente vem com mais informações preliminares Mostrando um pouco dos destaques Que vai acontecer no programa Hoje eu entrei Falei lá com o Glaucio Mostrei lá E já tive uma resposta positiva Teve um amigo meu Que estava aí ouvindo Sintonizado na 95,1 Dentro do carro Já mandou mensagem pra mim Dizendo que estava ouvindo lá as mensagens Mas me espera mais solto Ele falou Não, tem que ser um negócio Que tem que ser mais solto E mais firme nas informações É isso Já está te dando dica E eu também entrei às 9h50 Dizendo pra você Tudo que tem de legal Hoje no programa Falando dos prêmios Falando com você Que está aí conectado conosco Participando pelo nosso WhatsApp Pelos nossos telefones Então você que tem do outro lado Fica ligado Nos nossos veículos de comunicação Que a gente está aqui Pra levar a informação Pra você que tem do outro lado Muito bem São 11 horas e 4 minutos Marcel Asmar 4 minutos Você vai agora ali pro balcão Pra conversar Com o agora premiado Vai lá que tem agora premiado hoje Olha só quem está aqui com a gente Aqui deixa eu passar pro lado aqui Pra ficar melhor Conversar aqui com o nosso amigo Tudo certo? Tudo bem? Tá animado? Animado, muito animado Ele está vibrando por dentro Assim ó Qual é o teu bairro? Novo Israel Novo Israel Cara, naquele momento Ontem quando você ligou A sua esposa Gritou lá no fundo Que você ia perdendo a oportunidade Como é que foi isso? Quase que eu perdia A minha esposa Teve que me dar um cutucão Pra eu poder falar uma palavra Agora você sabe É o nervosismo Você sabe que Quando participa aqui Da nossa promoção Semanas Premiadas Semanas Premiadas Você tem que Falar o nome do Falar o nome do nosso Nosso parceiro Que está oferecendo o prêmio No caso aqui Nós temos aqui É o Naoca hoje Aqui né Ivan? É o Naoca Olha só Pois é O Naoca de ontem Foi que ele ganhou Está vindo aqui Para receber Está vindo aqui Para falar sobre isso É o Francisley Lá do Novo Israel Lá do Novo Israel O Francisley do Novo Israel É o nosso Que ganhou no sorteio Na ligação Está aqui Vou entregar nas mãos O Francisley Calma Relaxa aí Você vai levar Vai levar a patroa lá Para comer bem Com certeza Queria mandar um abraço Muito obrigado Valeu garoto Valeu garoto E tem Olha só Tem aqui O Doce Torta Doce Torta É a premiação de hoje Do Agora Premiado Para você ligar Liga e participa Que você vai fazer Que ganhou o Naoca Agora você vai participar Hoje É o Doce Torta É isso Acertei Doce Torta Ok Marcelo Ok Esse aí é o Doce Torta De hoje Que é o Agora Premiado De hoje Você que tem do outro lado Já fica esperto Para participar E olha só Você que tem do outro lado Sabe que além da rádio Que a gente trouxe para você Hoje cedo A informação Da rádio nativa 95,1 MHz FM Você também pode ficar Muito bem informado Pelo portal O nosso portal Está todos os dias lá Com uma equipe trabalhando Em hora Ali no momento Em que a notícia acontece Para você ficar Bem informado O nosso portal Tem os nossos blogs parceiros Tem os nossos Jornais digitais Tanto o Amazonas ET Quanto o Agora Impresso Nós temos os vídeos Dos nossos jornais As duas edições Do Boletim da Manhã Que vão ao ar Todos os dias aí E agora um pouquinho Antes do programa Entrar no ar Você confere o Agora de ontem E você também vai conferir Todas as informações Do nosso jornal Em tempo Que vai ao ar Às 6 horas E 15 minutos Da noite Olha o Walter Falando aí No programa de ontem Você que tem do outro lado Fica muito bem informado Com o programa aí Com o site O nosso site O nosso site O nosso site portal Em tempo E também pode ficar informado Com as versões digitais Dos nossos jornais E tem aí Já chegou José Maí Diretor? Não ainda Mas você tem aí Os nossos telefones 3307-3951-3307-3952 Para você que tem do outro lado Ficar também antenado Denunciar E principalmente fazer esse programa Junto com a gente Nosso WhatsApp também está conectado 991-53-7959 Você pode mandar a sua mensagem Mande sua foto Mande seu vídeo E você fica informado também Pelos nossos Nossas mídias sociais Com o nosso Organizer Media Que é o José Maí Vem pra cá, Valto Vem pra cá Você que tem do outro lado São 12 São 11 horas E 8 minutinhos A gente vai trazer pra você agora As informações Que a gente preparou hoje Hoje nós preparamos pra você Uma série de informações Principalmente Porque a terça-feira Foi perigosa Viu, minha gente? Terça-feira Extremamente violenta Pelo menos Três latrocínios Foram registrados Aqui na capital E a gente vai trazer Pra você informações Um deles aconteceu Aí na ciclista Foi o Rosivaldo Que acabou morrendo Diniz Ele acabou morrendo Porque reagiu a um assalto E esse aí É um destaque Dos homicídios Esse homem foi preso Na hora No momento em que aconteceu Foi registrado aí Esse homem de 23 anos E esse aqui Ainda chegou a ser agredido Pela população Na hora Valter Pois é Esse crime Que aconteceu ontem Nessa terça-feira Sangrenta Que aconteceu aqui em Manaus Eu acompanhei Lá na delegacia No primeiro Fica ali no centro da cidade Só me corrija aí Ivan Com gentileza Se é secon Se é DIP Lá no primeiro DIP Exatamente No primeiro DIP Eu acompanhei a entrevista Do delegado Que estava falando Sobre esse crime E a reação das pessoas Assim que assim que ele foi Assim que ele fez o crime Ele atirou no rapaz Ele também Ele também foi agredido Por população Na verdade Esse rapaz Ele atirou no homem Só me corrigindo Exatamente O do Roosevelt Foi o primeiro caso Que é esse da ciclista Esse caso Que estava aparecendo aí Que ainda há pouco Foi o caso que aconteceu Lá na cachoeirinha Esse homem foi morto Em frente à ciclista No Boulevard Esse da moto Esse que era o da moto Esse homem chegou a ser preso Ali no momento Em que o crime aconteceu E as imagens Que você estava vendo Ainda há pouquinho Era um outro latrocínio Esse aí É o latrocínio Que aconteceu na Castelo Branco Cachoeirinha Edivaldo Matos De 53 anos Acabou morrendo Também por ter reagido A um latrocínio Que aconteceu na Cachoeirinha Outro latrocínio E morreu aí Em uma tentativa Como a gente está dizendo Para você Uma tentativa de assalto Na zona centro-sul Da capital E tem mais Valtem Na zona centro-oeste Pois é Na zona centro-oeste No Ajuricaba Uma professora Reagiu a um assalto E acabou morrendo Com um tiro no peito Ela vinha da escola Junto com uma amiga Também Uma colega professora E esse assalto Ela teve uma reação O bandido Na hora da abordagem Quis tomar a bolsa Ela não entregou E aí Infelizmente Ele disparou E acertou O tórax Dessa professora Que veio a falecer Na hora do crime Lá na hora do atentado No local E a gente também vai trazer Informações de Parintins Em Parintins Também teve assalto Só que ainda bem Que não aconteceu O pior Porque a pessoa reagiu E acabou batendo No assaltante Com um capacete O assaltante Estava armado Com uma faca E acabou apanhando Da vítima Mas a gente vai trazer Informações E principalmente Já deixando esse alerta Não reaja Porque reagir É um perigo ao assalto Pois é E continuando aqui Nossa ronda rápida Aqui de polícia Olha Corpo dos dois irmãos São encontrados Na M-010 Lá no quilômetro 24 Eles estavam desaparecidos Desde a semana passada E a família Ali eu vi uma reportagem Que o pai também procurou Na mata Junto com a polícia Então a polícia civil Pegou esses dois Pegou dois dos suspeitos Que falaram Onde estavam enterrados Esses dois jovens aí Desaparecidos Desde a semana passada E a gente começa Essa edição do programa Da comunidade Você que tem do outro lado São 11 horas e 11 minutinhos Com a denúncia da comunidade A denúncia de hoje Vem da colônia Terra Nova Moradores pedem socorro Viu Walter Socorro por causa Da falta de infraestrutura São anos que eles sofrem Com a falta de infraestrutura E essa é a denúncia Que vem hoje Da comunidade Que foi denunciada Aí pelos nossos telefones O pessoal que mantém Contato conosco E agora a gente vai ver Na tela A reportagem da denúncia Dos moradores Da colônia Terra Nova Coloca na tela pra mim Vencer por aqui É um desafio Chegar até as casas Só a pé Sem asfalto Os buracos tomam conta Da rua Para diminuir o problema Os moradores colocaram Canos que levam A água do esgoto Até o Igarapé Há 12 anos Que vem se arrastando Essa promessa Do pessoal Competente Que vem ver O pessoal da prefeitura E não faz nada Pelo bairro Principalmente aqui Pelo por nós Essa rua aqui E vem se arrastando Anos e anos E sempre vem Alguém Quando ele está Pé das eleições Promessas E mais promessas Mas não cumpre a promessa Dona Lucinéia Teve um filho Há um mês E tem um outro autista Que precisa de cuidados Redobrados Porque não tem condição Para vir Taxista Ambulância Aí tinha que subir E para descer E piorou Quando foi para me ter Ela que eu tive cesárea Para me tirar os pontos Eu tive que subir Quase que eu caio Porque o carro Do meu irmão Não teve como descer Devido a situação Da rua Ele é especial Ele morre de medo Dos buracos E quando chove Fica mais crítica A situação A esposa do seu Pedro É cadeirante Quando ela precisa Ir ao médico A situação complica A situação É que quando ela tem Que ir para o hospital Tem que levar Na costela lá em cima Porque cadeira Não dá para passar aqui Carregou ela E a menúcia Pega ela E leva ela para os papás Descer A mesma novela Tem que fazer Cadeirante Então eu queria Continuar isso aqui E nós estamos Dindo a Deus Que aconteça Fazer essa rua Para ver se melhora A situação daqui Porque eu adoro São pessoas aqui Você vê fora de hora Se você não tinha Um vizinho Não tinha um coletivo Você fica Se rebalando sozinho Para ver se resolve Alguma coisa Segundo os moradores Da colônia Terra Nova Há mais de 12 anos As autoridades Prometem resolver O problema da rua Novo Progresso Mas até o momento Nada foi resolvido Mais uma denúncia Da comunidade Para essa imagem Vamos aproveitar logo Que o Cris Já está voltando Aqui para a gente Que é a reportagem Que você está acompanhando A denúncia dos moradores Da colônia Terra Nova Mostra aquela imagem Com pedaços Com fragmentos de asfalto É isso que a gente pode dizer Uma rua Completamente destruída Sem nenhum tipo De tratamento De saneamento básico E a gente vê Um pedaço de rua ali Com fragmentos de asfalto Restos de asfalto Indicando que tem Muito tempo realmente Que nenhuma obra É feita naquela localidade Quando a gente fala De infraestrutura E de saneamento básico A gente não está só falando De uma rua bonita A gente está falando De dignidade para essas pessoas Você vê uma mãe Que quase caiu Para tirar pontos De uma cirurgia E outra Precisa de ter um atendimento Para o filho Que tem autismo E o filho Quem tem crianças autistas E conhece um pouquinho Como é que é a vida Das crianças autistas Eles se assustam Com muitas coisas E com muita facilidade Quer dizer O filho dela tem medo Dos buracos Imagina como é que deve ser Sofrido para essa mãe Ver o filho o tempo todo Reagindo desse jeito E ali, Márcia A gente vê que As pessoas geralmente Nos bairros Que estão sofrendo Esse problema de infraestrutura Geralmente tem umas pessoas Que vão à frente ali Que conseguem ir falando Que falam Que falam Que vê as dificuldades Fora as outras pessoas Que não estão ali Comentando sobre isso Vivendo essa situação aí Diariamente Com pessoas idosas também Olha, essa imagem Que você acabou de ver aí Daquele cano É um cano Que é uma gambiarra Que as pessoas estão fazendo Gambiarra que eu estou dizendo Não é porque é gato Eu estou dizendo Porque estão dando um jeito Num serviço Que não compete a eles Mais uma vez A gente vê aqui A população Resolvendo problemas Do poder público E é isso que deixa A gente indignado Porque não é a população Que tem que resolver O problema do poder público É o poder público Que tem que resolver O problema da população Olha só Essa ponte improvisada Que é de um acesso ali De uma rua pra outra De uma localidade pra outra A gente vê tijolo Muito lixo Risco Lixo jogado na rua Isso é consequência Da enxurrada Não é, Márcio? Pode ver que você vê O mato ali meio baixo Ali batido Quando chove Quando chove Acaba lagando E a gente vê aí a rua Com esse quebra galho Isso é indigno Isso aqui não é dignidade Quando a gente pede Infraestrutura Pede saneamento básico A gente está pedindo Simplesmente Que essas pessoas Tenham dignidade Que elas possam ter ali Acesso a uma viatura Do SAMU Pra poder ter ajuda Quando estiverem passando mal Ter acesso a uma viatura Da polícia Porque nem carro da polícia Consegue passar aqui Está de repente Acontecendo um crime Como é que fica? As pessoas ficam desguarnecidas É uma tristeza A gente ver uma situação Como essa Agora nós não tivemos contato Com a Seminf Viu, Walter? Com a Secretaria Municipal De Infraestrutura E eles responderam pra gente Que eles já têm conhecimento Desses prejuízos ali Da rua Na colônia Terra Nova E que está dentro Da programação E que quando eles vão poder Atender Eles ainda não sabem Porque eles estão fazendo Outras reformas Estão fazendo outros reparos Em outras ruas Mas que a programação De atendimento Dessa rua Já está no cronograma Da Secretaria Municipal De Infraestrutura E a gente quer avisar E a gente quer avisar também A população Que nós estamos aqui Para acompanhar Para acompanhar Essa ida da Seminf Lá Porque se eles não forem Vocês aí Da colônia Terra Nova Pessoal da colônia Terra Nova Entre em contato Com a nossa equipe A gente vai ficar De prontidão também Com a equipe Tentando saber direitinho Como é que está Andando essa reforma Enfim Essa ida da Seminf Até aí E é claro Que a gente vai estar Junto com vocês Esperando esse resultado Essa resposta Enquanto isso Pode mandar denúncia Pelos nossos telefones Porque isso aqui Não é vida para ninguém A gente vê inclusive Aqui questão de saúde pública Que com toda certeza Deve ter focos Do Aedes aegypti Deve ter focos Do mosquito da dengue E mais uma vez Aqui a gente traz A denúncia da comunidade Pedindo providências Porque não dá Para a gente continuar Com essas imagens E vendo esse tipo De condição aqui Mais uma vez A gente diz Não é uma situação Em que a gente está Pedindo aí para vocês Só que seja aí Um atendimento Porque é para beleza Não Eu preciso que tudo Fique bonito Nós precisamos Não é eu preciso a Márcia Todos nós precisamos Porque a gente quer Que as coisas fiquem bem E fiquem bonitas A cidade toda tem que ficar Não só bonita Mas ter funcionalidade E principalmente Ter saneamento básico São 11 horas e 18 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Ligue e participe 3307-3951 E 3307-3952 Walter Frota Vai trazer informações Para a gente Sobre agora premiado Né Walter Agora premiado Para você participar É só ligar Ligue e participe 3307-3951 3307-3952 Para você participar É muito simples É muito fácil Liga Participa Mas liga mesmo Liga mesmo Você que está aí Em toda Manaus Acompanhando aqui O Agora O programa da comunidade Vamos ver aqui Vamos ver aqui Olha só que delícia Aqui Carlinho Olha só Olha aí que delícia Para que eu não deixo cair Olha só que maravilha Posso fazer assim Não posso Bom, então liga e participa Hoje participar desse sorteio E levar para casa Fazer que nem o nosso amigo Que veio lá Que veio receber aqui O prêmio de ontem Levar o bolinho Aqui para casa E festejar junto conosco Né? 11h20 Seguindo a programação Vamos o que? De WhatsApp agora? É isso? Então vamos lá Tem dica da massa Para você Acompanhe Deixa comigo Valter Eu vou conversar com você Que está aí do outro lado Olha só Você sempre ouviu Que a gente aqui Sempre conversava Sobre o Makeup Hair Mas hoje eu vou trazer Uma novidade Para você Que está aí do outro lado É o Makeup Hair Que é o produto Mais vendido Para queda de cabelo Agora traz a novidade Para você Que está aí do outro lado E sofre Com queda de cabelo Em excesso E Makeup Hair Queda intensa Eu vou explicar A diferença para você E Makeup Hair Queda intensa É recomendado Para as pessoas Que apresentam Queda de cabelo Em excesso E Makeup Hair Queda intensa É uma combinação De cápsulas Shampoo E loção O cabelo Para de cair E volta a crescer Em até 12 semanas Mesmo nos casos Mais graves Estudos clínicos Comprovaram A eficácia De Makeup Hair Queda intensa Em 83% Dos casos Experimente E Makeup Hair Queda intensa Você vai se surpreender Com os resultados E Makeup Hair Queda intensa É indicado Para homens E mulheres Comprove você também A linha Em Makeup Hair Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica E Forma Bem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troque de farmácia Mas não troque de produto A linha Em Makeup Hair Tem a garantia De qualidade Dive com Farma Walter É contigo Valeu Marcinha Lasmar O seguinte A gente vai para o intervalo Rapidinho Porque daqui a pouco Nós vamos ver Notícias de 4 pessoas Presas 4 pessoas presas Por tráfico de drogas Lá no mutirão Essas informações Vão ser daqui a pouco Após o intervalo Aqui no programa Da comunidade São 11 horas E 20 minutos Até daqui a pouco Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto